Nesse vídeo vamos ver o evento Keydown e agora estamos entrando na parte de eventos de teclado e saindo dos eventos de formulário. Bora para o código, vamos testar o evento Keydown então. Vou criar aqui o arquivo, vou chamar ele de Keydown.html, vou trocar o título aqui para Keydown também. O evento Keydown pode ocorrer em diversos lugares, o mais comum é no próprio campo de texto de um formulário, embora não seja um evento de formulário, ele pode acontecer em outros lugares. Vamos colocar aqui o evento on Keydown e quando ele acontecer a gente vai colocar aqui o debug passando event. Não preciso do prevent default, não tem um comportamento padrão que a gente quer cancelar, vamos só exibir no console o que acontece com o Keydown. Vamos atualizar aqui no navegador, Keydown.html, toda vez que então a tecla desce ele tem que ocorrer. Descia uma tecla, já ocorreu lá, apertei e ela ocorre. Se eu apertar e segurar, veja que mesmo sem soltar essa tecla o evento Keydown está acontecendo várias vezes ali, enquanto eu estou segurando a tecla teclada, tá certo? Nesse vídeo a gente viu o evento Keydown, no próximo vídeo a gente continua vendo o evento de teclado no HTML5. Nesse vídeo vamos ver o evento Keydown e agora estamos entrando na parte de eventos de teclado e saindo dos eventos de formulário. Bora pessoal, vamos testar o evento Keydown então. Vou criar aqui o arquivo, vou chamar ele de Keydown.html, vou trocar o título aqui para Keydown também. Pronto. Obrigado.